Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, se você não viu o vídeo de ontem, eita porra, que que é isso caralho, essa granada de fumaça, que susto, se você não viu o vídeo de ontem, você não viu o barulho aí não? Eu não Tem uns caras que a gente pegou, mano, comida a gente fica, tem um martelo, vou botando tudo aqui dentro, e agora os caras estão lá no presídio, tá ligado? Os caras lá, o gerente da mecânica, que foi, que tava no meio do tiroteio, a gente vai dar um bote, moleque, vai fechar a parada pra mecânica, hein, velho, vai fechar, já tô pronto aqui, cadê vocês? Já tá todo mundo pronto ali, deixa eu fechar aqui, vambora, vambora, tá certo, tá certo aí? Vambora, vambora, o cara tá lá ainda, né, tá lá esperando nós, não tem como ele sair de lá, né? É, pra tá lá, né? Vambora, vambora lá, tá lá na civil de baixo, né? Exatamente. Vambora, foi boa, hein? Falei, mas aquela estratégia foi boa, botou um ponto, outro no outro, deu certo aquela parada do carro, nossa senhora. É, foi uma estratégia boa, né, bem calculadamente calculada, né? Ô, barbudo, você falou que tinha bastante gente lá, é, bastante gente, é, mascarada lá no local, não era daqueles caras ali, não? Que a gente prendeu? Boa, barbudo, boa, boa, boa. Ah, oê, fala aí. Não, valeu, 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 é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. E aí, cadê o rapaz? Guarda, guarda um pouco pra lá, tá lá embaixo. Tá lá embaixo, ó? Vamos dar uma olhadinha naquele aqui, ó, mecânico lá, opa, boa tarde, boa noite, né, boa noite. Boa noite, boa noite. E aí, cidadão? Fala aí, fala tu. Tranquilo, pô. Vira pra cá. É, mandou pra virar agora. Não, virar pra mim, pô, você tá surdo. Não, mas falou pra virar pro batalho. Exatamente, eu vou ficar falando com suas costas agora. Ah, as costas são bonitas, pô, ali. É, sim. Qual que é o seu nome? É Juan. Juan o quê? Juan Angel, pô. Juan Angel, trabalha onde? Eu trabalho, eu trabalho lá na mecânica lá, o povo até me conhece aí já, né? É, já se conhece, né, pô. Trabalho na mecânica, gerente lá, né? Não é, pô. Entendi, entendi, irmão. E aí, deixa eu dar o papo, só tá você envolvido nisso? Envolvido no quê? Vai meter o louco pro meu lado, né, pô. É, fala no quê, eu não só adivinho. Não, você sabe o que é, você sabe o que é, não vem com esse papo, não. Não, não sei o que eu vou falar. Tu é mecânico, tava no local de desmanche, tá ligado? Ali é local de desmanche, que a gente já tá fitando ali o local. O quê que você tava fazendo lá dentro? Metendo bala? Lá dentro? Você tá falando que eu tava lá dentro? Você tá me acusando disso aí? Ô, Steve, esse cidadão aqui é o que tava lá dentro ou que tava no carro? Negativo, que tava no carro de branco. Tá, e esse aqui tava onde? Esse daí tava no carro de branco que trocou tiros lá com a polícia rodando. Não entendi. Não, não, mas tá tranquilo, tá junto com aqueles caras lá, tá do mesmo jeito. Delegado. Ah, você tá dizendo, né? Não, não, tá dizendo não, você tá. Vê com esse papo, não. É o quê? Delegado, permissão pra falar? Pra falar, pra falar. O mesmo aí falou que também achou a pistola perto de uma comunidade que é SEL. Ah, ele achou uma pistola? Ele andou, achou uma pistola. E utilizou pra tirar contra a guarnição. Não entendi essa lei pra mim, não. Não, entendi. Então ele tá achando que ele tá no dever correto não de fazer isso aí, então, né? Não, não, é perfeito. É isso? Oi. É isso? Tá correto então? Você achou uma pistola, pé da favela, pá? Não, não, deixa eu ver a história primeiro. Ah, fala a sua história. Me falaram com um amigo meu aí, que eu te conheci na praça, falou que tinha sido sequestrado. Entendi. Aí falaram que levaram o carro dele junto, tá ligado? Aí falaram que o lugar perto ali era aquele estacionamento ali, eu fui dar uma volta ali com a minha caminhonete. Aí nisso eu peguei a minha pistola, né? Que eu já vou contar como que eu achei ela. Não, você achou. Eu fiquei dando volta ali, dando volta ali, eu vi os mesmos de preto de longe. Minha vista não é muito boa, eu sou milp, tô até sem óculos. Aí eu vi os indivíduos de preto e comecei a atirar. Quando eu vi a sirena, eu vi que era a polícia, eu falei aí, agora o que eu vou fazer? Ah, você viu os caras de preto e achou que não era a polícia? Não, quando eu virei pra trás pra fugir, vinha o pessoal da Torque atrás de mim, atirando em mim. Eu falei, pô, vou deixar os caras atirarem em mim e eu comecei a atirar também. Tá correto, a sua situação tá correta. Não, correto eu não tô, senhor. Mas eu não ia deixar os caras atirarem em mim sem atirar de volta. Entendi, entendi, entendi. Então você tava dentro de qual carro? Eu tava dentro da Raptor. Raptor branca, correto? Tá, essa Raptor branca, a gente já tem tudo gravado. Você entrou lá dentro do desmanche, saiu, ficou dando volta, fazendo a segurança do local. A gente sabe disso tudo já. Não vai meter esse louco pro nosso lado. O que que você tava fazendo lá dentro, junto com seus amigos? Já falei. O que? Suspeita de sequestro do meu amigo lá dentro. Suspeita de sequestro? Sim. Então todo mundo que foi pra lá foi isso, suspeita de sequestro, é isso? Não, é isso, suspeita de sequestro, todo mundo foi pra lá com essa intenção. Não, eu fui. Ah, só foi você, e o que que o senhor tá fazendo lá? Provavelmente também foi por causa disso. Ah, provavelmente, não tô entendendo, pô. Vocês marcam uma parada aleatória, é isso? Eu entendi. Marca aleatório? Ah, vamos pra lá que eu acho que é suspeita de sequestro, é isso? Não, falaram o lugar ali perto da DP da Civil aqui, dessa aqui no caso que a gente tem. Ah, entendi, entendi. E eu fui lá ver o guarda. Correto, correto. E aí, o que 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 aconteceu? Eu entrei lá dentro, vi dois indivíduos lá. Aham. Achei que era até eles, mas não era. Ah. E depois disso eu saí pra rondar. Ah, isso o pessoal da Rota até vinha atrás de mim, só que eu falei, não vou parar. Mas não afetou nenhum disparo. Entendi, entendi. Só até perguntava pra Rota, eu não afetou nenhum disparo contra eles. Entendi, mas aí a parada aí é o seguinte, dá o papo. Só ligar que vocês iam ali roubar gasolina, não iam? É, isso aí mesmo. É, né? Você foi ali pra roubar gasolina no local? É. Foi isso aí então, né? Gasolina e... É, isso aí mesmo. Foi só isso, né? Não foi sequestro não, foi gasolina agora. É, senhor. É isso, né? Você foi lá pra... Vou entrar ali e vou roubar gasolina, é isso? É. Porque dá um dinheiro bom, a gasolina ali. Entendi, entendi. Entendi, entendi. Eu entrei lá e não tinha nem gasolina. Você já tinha levado a gasolina já? Não, comigo eu não tava não. O caminhete lá não tinha nada não. Doutor, você tava roubando, mas não tinha gasolina. Aí, doutor. Não, eu não peguei. E aquele carro que tava lá, de quem era? Qual carro? O carrinho lá que tava lá, meio laranjinha. Esse laranja, isso aí eu não vi não. Ah, você não viu esse carro lá não então? Não, não. Beleza. Tá tranquilo então. Você não viu nada então, né? Não, eu te falei tudo aí já. Não, você não viu nada, você não viu nada, você falou. Você não viu esse carro lá, se você entrou lá e saiu, não viu esse carro. Como que eu vou ver algo que tá dentro lá, só vejo através da parede agora. Mas você foi lá dentro com o carro, irmão, tem gravado. Deu pra ver? Eu lá dentro com o carro? Você foi lá com a réptil e vazou. Aquele portão abriu, você conseguiu visualizar. Tá certo, eu fui lá dentro. Você conseguiu visualizar com o portão aberto e não viu o carro. Mas esse carro amarelo eu não vi não. Beleza então. Você não viu então? Eu só entrei lá com a réptil lá que eu tava. Entendi, entendi. Só um segundinho. Caraca, tá cheio aqui, hein? E esse outro aí tava lá perto também ou esse aí já é outra coisa? Acho que já é outro. Isso aí, isso aqui é o da Saveiro? Isso aí é o cara da Saveiro? É. Qual que é o seu nome? Matheus. Matheus o quê? De Moraes. Matheus de Moraes, ó. Tranquilo, tranquilo. Cheguei rapidinho. Continuou. Então o que eles fazem? Eles vão lá, tiram a gasolina do carro, né? Pra depois começar a desmanchar o carro, é isso? Isso, porque se ele deixar a gasolina, o carro explode. Se ele tirar, o carro explode, exatamente. Você sabe quando a serra pega no alumínio? Não sai com as faíscas? Sim, sim. Então, se pegar no tanque já é, ele explode. Correto, correto. Então a gente... Pô, a gente deveria ter achado esse cara, o dono desse carro, né? Que a gente pegou. Porque se ele falar pra gente que for roubado, já era. Isso que tá quebrando pra nós. Não tem um sistema de a gente chegar no cara, pô. É isso que quebra. A gente sabe o nome do cara, sabe tudo. É, se o cara não vir denunciar também, fica difícil. Não tem telefone desse cara, será, velho? A gente pode conferir na placa do carro pra ver e tentar entrar em contato. A placa do carro, na hora que você puxa lá, a gente consegue ver o número de telefone no sistema do Detran. Hum, é verdade. Pior, hein? Pior que dá mesmo. Acho que até no nosso sistema dá pra ver a parada dele. Também, dá pra ver. Mostra tudo. Deixa eu ver aqui no celular qual que é aqui. Calma aí. Tá, o passaporte dele é 879. Vamos dar uma checada ali. Deixa eu ver quem é ali. Vamos lá no celular. Acho que lá no computador a gente consegue pegar o número do telefone. A gente dá uma ligada. Calma aí, guys. Vamos pegar aqui o dono do carro, tá ligado? Deixa eu pegar aqui. Tá, tem telefone aqui. Dá uma olhadinha. Vê se ele tá por aí. Tenta fazer a ligação mesmo, ver de mensagem. O mesmo ali vai fazer a soma total da sua pena e a soma também da multa. O senhor vai ter que pagar lá por esses mesmos. E vamos te levar também pra presídio. Tudo bem, então. Guys, é o seguinte. Não teve como prender ele como desmanche, mas a gente vai fazer uma parada. O senhor não prende ele na escola ou não? Ah, pode sim, sim, sim. Vamos fazer uma escola lá. Positivo. É, fica um aqui olhando a câmera pra gente. Positivo. Olha na câmera ali perto, ao redor da cadeia ali. É isso. Vai pegar 55 anos e 30 mil de multa. Correto, correto. Vai posicionar as viaturas lá, Chibit. Pode posicionar lá. Uma viatura, né? A gente vai levar esse cara aí logo. Show. Vai dar ruim pro seu lado, hein? Por que vai dar ruim? Vai perder emprego à toa. Vai dar emprego por quê? Ué, tá sendo o preço. Você acha que os caras vão permanecer com o seu trabalho lá? 55 anos? Se você sair de lá, o cara vai te pagar a aposentadoria, pô. É mesmo, né? Pode pagar. Acho que não é esse tudo, não. Como que não é isso tudo? É 55 anos pra ficar lá preso, lá, pô. É, mano. Você não quer ajudar a gente, a gente não vai te ajudar, velho. Não vai tirar nem um pouquinho de tempo. Se tiver até dias, a gente vai botar. Olha só, eu já deixei de responder alguma pergunta. Não, não. Você não falou nada. Você não deu nome, não deu nada pra gente. Que lugar é aquele? Do nada, se não chegar no local, vai roubar as paradas? Ué, eu fico. É o lugar que você tava tirando gasolina do carro, irmão. A gente só não tem pra essa prova aí, mas tá de boa. É isso aí, tá bom, então. É isso aí, vambora. Qual a VTR? A última ali. Aqui, ó. Curindo a VTR, hein, delegado. Sim, vai conhecer ela bastante aí. Vai ficar aí. Dá uma botinha, ó. Deixou na frente ali. Você vai tomar ali um suco daqui a pouco. Cadê? Vamos... Cadê o pessoal lá? Tá faltando o nosso P1, cadê? A gente vai passar na mecânica. Então é isso aí, então. Não vai abrir a boca pra nós, não, né? Já tô abrindo aqui já, falando. O que sabe que você não tava fazendo isso lá, só pegar gasolina. Você ia tirar gasolina do carro e depois ia depenar o carro que a gente tá ligado. Aí você tá me acusando, né, senhor? Então tranquilo, então. Qualquer coisa você manda o seu advogado procurar lá. Eu posso acusar o senhor também de alguma coisa sem prova aí, é foda, né? Eita, o que é isso? Tranquilo, então. Então o senhor não tem que falar nada, né? Só vai ser preso e acabou. O SP1 aqui da VTR tá bom, né? Sim, sim, sim. É porque eu queria até hoje ninguém pegou na fuga. O SP1 aqui tem 5. É, já tá bom. Nunca te pegaram na fuga esse cara? Não pegaram não. Quantas vezes já deu fuga neles? Ah, acho que é, acho que é, já perdi as contas já, né? De contas no dedo não. Ah, porra nenhuma, quem? Um a 5? Ah, acho que mais, hein. Mais de 5? Civil, pô. 10, 10, 10 você já deu, 10. O quê? 10 fuga você já deu. O quê? O que você acha? Cadê 10 fuga já? Na polícia. Mas você tem certeza que é na civil, velho? Civil não patrulha? Como é que você deu tudo isso? Pego, eu já visei, eu patrulhando lá na praça, hein, senhor? Meu Deus. Acrescenta mais 5... Ô, senhores, acho que você já botou 5 fugas. 5 fuga na conta dele aí? Bota em multa aí na conta dele aí, tá? Não, não, senhor. Deve ter que esperar e vai me botar 5. Ele acabou de confessar pra gente que deu mais de 5 fugas. Bom, é que agora a gente vai sair daqui, vai dar uma visitada no seu trampo. Vamos avisar, né? Você foi preso, pá. Vamos ver como é que vai ser a reação dos caras, né? Fica triste lá, porque eu era um pouco gostado de mim lá, né? Sim, sim, sim. Vamos ver como é que vai ser a reação dos caras lá, né? Até o policial da tua lá que me pegou gostado de mim, cara. Ele gostava de você? Qual que é o nome dele? Não sei, não. Não entendi. Eu já atendi lá, trocava uma ideia dele. Vamos levar esse palhaço com o outro, deve estar lá dentro ainda. Você vai sair daqui e não vai ter nem mais carro de gasolina. Vai ter carro elétrico só, velho. Vou sair vovô daqui, né? Vai ter carro elétrico, mano. Carro voando. Seu amiguinho acho que tá aí ainda. Aí você vai ficar parceria com ele ali. Quem, quem? Tá aí? É, seu amigo, pô. Você acha que eu não sei? Tá junto com você no carro? Seu parceiro, seu parceiro tá chegando aí. Vai lá, entra lá. Qual foi, qual foi? Vai. Chega para lá, cara. Ah, esse aí, mano. Esse aqui não quer ficar junto, não. Ah, é, pô. Olha, por isso aí. Desmanchando os carros juntos lá, vocês dois, hein? Desmanchar? Seu parceiro aí, ó. É, mano. O cara te cagotou, se eu. Não vou te ajeimar aqui, não. Você vai, você vai. Deixa eu falar para o senhor aqui. Que rosto bonito é esse seu, hein? Se, se, velho. Seu também é bonito, hein? Tem uma bochecha vantanjada assim, né? Exatamente. Vamos embora, vamos embora lá para a mecânica agora. Cara, vem a ração deles lá no local. Boa, deixa. Você vai matar a gente do coração, por isso aí? Olá, senhores. Desculpa, desculpa. É que a gente anunciou na rádio aí, no Copom, que a gente estava vindo aqui com dois miliantes aqui. Ué, dentro do iFood? Não, não, não. Está vendo a VTR aí. Ah, sim, correto. A bicicleta é dos mesmos. Rapaz, que susto, rapaz. Não, 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 não. Caralho. Vamos embora, vamos embora lá no local. Cadê o barbudo? Vamos embora? Tá, vamos lá. Vamos tentar achar a reação dos caras. A gente vai chegar a falar que o gerente foi preso. Vamos ver como é que eles vão falar. Vamos ver se é novidade ou se é... Ai, meu Deus, não sei o quê. Vamos ver. Um gerente de mecânica roubando. A gente não conseguiu pegar. É que a gente errou, guys. A gente era para ter pego no ato. A gente achou que ele já estava desmanchando. Só que ele estava tirando gasolina ainda. Então a gente não conseguiu, tá ligado? Botar um cara lá em cima que ele ia ficar olhando. O que é isso? Calma aí. Vamos dar uma olhada ali. Para aí. Vamos ver aqui, vamos ver. Estão arrumando ali um carro. Opa. Opa. Opa, tranquilo. Bom dia, bom dia. O mecânico, tá aí? Bom dia, doutor. Tá aqui, ó. Tranquilo, tranquilo. Ele não está olhando, né? Mecânico lá no fundo. O mecânico aí, você viu, né? Aham. Cadê o outro? Tá aí? Meio para meter o pé. Não, tá aqui na direita. Eu vi ele para a direita. Ele está aí, ele correu para cá. Certeza. Não sei porque ele correu, tá ligado? Mas ele está por aí. Onde que ele está? Contê-lo, contê-lo. Ah, porque ele está fugindo? Deixa eu ver que ele está fugindo. Esquece, esquece. Esquece, esquece. Opa. Tranquilo? Está devendo, hein? Não, não. Estou devendo nada, não. Onde esse coletão aí? Oh, não. Não tinha se ligado, não, senhor. Porque eu vim dar uma olhada aqui no... Ah, e esse coletão aí? E esse coletão aí que isso daí está no peito? É que é um problema que a gente está tendo no vestiário ali da oficina, senhor. Porra. Qual o nome do senhor? Almeida de Sousa. Você tem o nome do gerente aí? Almeida. Juan Anjos. Juan Anjos. Então, você é o gerente aqui? Você é funcionário? Como é que funciona? Eu sou funcionário daqui. E quem é o dono aqui do local? O dono, eu não sei se ele está aí. Eu não vi ele por aí. Entendi. Cheguei agora. Entendi. Mas você conhece o dono? Conheço, conheço. E qual que é o nome dele? O nome do dono? É, porra. Se eu não me engano, é... Se eu não me engano, é Guga. Guga, né? Então, deixa ele informado que o gerente dele, Juan Anjos, foi preso por roubo, tentativa de homicídio e fuga. Entendeu? Juan Anjos. Funcionário dele aqui. Correto. Ele foi preso, ele é agora? Foi preso. Foi preso agora. Ele estava em um local que a gente conhece como desmanche, meteu o louco. Ele falou que estava roubando gasolina no local, mas a gente sabe que ele não estava roubando gasolina, que ele ia meter o louco naquele carro, ia despenar aquele carro ali. Não tem prova, mas já dá o papo pra você aí, mano. O cara trabalha com vocês aí, entendeu? Eu cheguei aqui pra avisar. Aí o que vocês vão fazer, se vai demitir ou não, é com vocês. Mas o cara foi pegar o pena máxima lá, entendeu? Eu vou passar a informação pro chefe lá. Correto, correto. Dá um jeito nesse colete aí. Firmeza. Valeu, bom trabalho. É, muito estranho. O cara estava ali, do nada correu. Pá! Do nada correu, você viu? Aham, estava devendo. Certeza que ele foi guardar alguma coisa, velho. Ah, com certeza. Dá uma olhadinha aí. Dá uma olhada no chão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no cantinho aqui. Só dar uma disfarçada, tá ligado? Deixa eu ver aqui o troço vermelho ali no meio dos mato. Ele está dentro. Ele está metendo louco aquele cara, vocês sabem, né? Deixa eu ver aqui. Tem nada aqui, tem nada. Vamos voltar, guys. Vamos voltar. Vamos ver se esse cara vai ser preso, se não vai. Vai entrar com o carro ali dentro. Vai entrar aí, de boa. A gente só está dando uma olhada, mano. É muita peça, tá ligado, velho? A gente vai falar com o juiz. Ele autoriza a gente checar todas essas peças. Pra saber se tem documentação. Tá tudo em dia, entendeu? Porque eu estou vendo essas peças aqui. Eu não estou vendo nada. Correto. A gente já comunicou o outro ali também. Já está voltando no carro. Muita peça aqui. Vamos embora, vamos embora. Está metendo rádio, está metendo cal ali no celular. Bom, nosso papel a gente já fez. Só informou. Agora vamos ver. Se a gente ver esse cara trabalhando aqui ainda, é porque o cara está... Está ligado? Está ligado? Está de cumplozinho, né? Ele ficou bem abismado com a situação. Olha ele. O outro, né? Sim, o que eu conversei com ele ali, ficou bem chocado com a situação. Tranquil, tranquilo. Vamos embora. Nossa página já fez. Já avisou. Vamos esperar agora o que vai acontecer. Rapaz, a gente não cagou aí. Você entra aí, você assente um... Já sente que não tem nada de certo naquele lugar, velho. E aquele gerente ali, é aquele que foi lá falar comigo, entendeu? O primeiro gerente que eu falei foi aquele cara que a gente prendeu. Eu conversei com ele e falo, ah, aquele cara ali, eu confio, ele não faz nada não, tá ligado? Aí, cara que ele confia, pode querer que está junto com ele, tem certeza. Que coisa, hein? Ele já tem certinho o negócio dele, que ele é dono daquele bora azul, né? Vai de boa. Vamos embora, guys. Vamos investigar outra parada aí, já volto. 3 carros ali, 3 carros ali, hein? 3 carros no desmanche, velho. Você viu a nossa cara que passou pela gente? Ele estava aí, né? É, aqueles caras que estavam aqui, ó, de pé da civil. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Você é louco, porra, 3 carros, como é que a gente vai abordar? A gente está só nós 4. Tem 3 carros lá dentro. Não, os carros que passou por a gente, porra. Sim, mano, e os carros estão lá dentro, só tem nós 4, tem que chamar alguém. Não, não, eles não entraram não, porra, eles foram para Grove, sentindo Grove aqui, ó. Aquele que passou por nós agora? É, não era mecânico? Você está falando isso? Então, é isso que eu estou falando, porra, é isso que eu estou falando. Será que era mecânico? Então, eu estou indo pelo que o Babu falou aí. Se for mecânico, a gente tem que abordar, pô. Ele está vendo o sentido de... Eu ouviu mecânico aqui. Ele ia entrar no desmanche, cara. Com certeza, com certeza. Nossa, os caras estão desmanchando ainda, velho. Caramba, cara de pau esses caras, hein, velho. Não tem nenhum carro desse aqui, velho. Ali atrás, ali, ó. Vou entrar ali atrás, ali. Carro branco lá, mas não é saveiro, não. Não, não é saveiro, não. Vai reto. Olha o direito. Ô, Barbudo, você está no rádio da polícia. Faça um rádio aí, da saveiro branca aí. Manda todo mundo naquele local lá. Vamos fechar aquele local de novo. Ok, Pico, pô. Quantas unidades escondidas aí? A gente vai fazer uma operação. Caralho, de novo, mano. Os caras... Três carros lá dentro, cara. Três carros. Será que é arriscado passar de novo? Não, pode passar, pode passar. A gente tem pouco quantidade policial, hein. Quanto? Novos policiais. Ah, mal ouviu dá, mal ouviu dá. Vamos passar lá agora, vamos ver se vai ter carro lá dentro. Vazou tudo, viu? Dá ré aí. Nem mais nenhum carro lá. Ah, tem um, acho, vou ver. Tem. Passar na frente lá, deixa cortar abrir. Certeza? Vamos embora lá. Caralho, estava cheio de carro aqui, velho. De novo. Vamos ver. Não passa tão devagar, não. Será que tem carro ali ainda? Tem carro ali ainda. Está abandonado, está abandonado. Tem carro ali, tem carro ali. Está abandonado, vamos quebrar ali de novo naquele local. Cadê os policial? Vamos na DP da civil aqui, vamos ver se tem nosso, pessoal. Vamos embora ali, vamos embora ali. Nossa, de novo, mano. Aquele local vai ter que ser fechado, velho. Senão não vai dar. A gente vai ter que fechar aquilo ali. E agora, guys? Vai entrar lá de novo, mano. Vai entrar lá de novo, cara. Nem saber. Vai. Vamos entrar por trás, hein. Entrar por trás. E eles entram pela frente. Faz organizado, não entra todo mundo... Senhoras. Quando der a calma, entra junto. Suas ordens aí, ó. Vai, entra aí. Vai entrar. Pode entrar aí, a BTR da sua na frente. Pode entrar, pode entrar. Quer ver que não tem mais nenhum carro aqui? Olha os três caírem o carro aí, ó. Cuidado, hein. Se embarcando. Calma, 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 calma. Se embarca. Se embarca. Pode desembarcar. Vamos embora, vamos embora. O desmanche está ativo aqui, hein. Está ativo ainda o desmanche, hein. O desmanche está ativo, hein. Dá uma checada nos carros. Dá uma checada nos carros. O desmanche, esse carro aqui, ó, é de um cara que acabou de fazer uma denúncia e ele foi roubado. Esse carro aqui? Não, o carro do ponto ali era um indivíduo e o nome dele é Palão Jack. Os três? Palão Jack, né. Palão Jack, o nome do dono, esse carro aqui, positivo, tá certo, tio? Correto, correto. Todos os carros a gente vai levar agora. Vamos levar todos os carros lá pra cima, lá na DP da Civil. Deixa os três lá na frente, entendeu? E esse daqui que está sem roda? Esse aqui já está sem roda? Já estava começando a desmanchar, né? É. Os caras saíram vazados, velho. Eles viram a gente passando, eles vazaram. Ó, é o mesmo carro, é aquele lá, não foi aquele carro? É, então. Tem que ir atrás dele, tem que ir atrás dele, atrás dele, vai atrás dele, vai atrás dele. Vambora, vambora, vambora. Foi ele, foi ele que ia passar aqui, rápido. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, porra. Caralho, sorriu, ah, não. É, caralho. Você pegou o AP1 aí, mano. Vai lá, vai lá, vai lá. Foi mal, foi mal. Agora tem que achar o carro. Vai, vai direto para a mecânica. Para a mecânica? Será que ele vai para lá? Porque aquela hora a gente for, né? Ele está fitando ali, ele entra ali para desmanchar, com certeza. Tem, faz a leitura ao redor da... Pode ir reto, vai reto. Para ver se acha esse cara aí. Vai. Deixa eu ver se ela está por aqui. Aqui entra? Ali tem um ambiente que dá para entrar. Vai, vai, vai. Dá, dá, ali dá. O trilhozinho no trilho. Não, vai ser por lá, direita aí, tipo, desse, do primeiro estrado. Vai. Acho que eles vão tomar raio, tipo. Passa na Glove, uma vez. Ele está rodeando ali no local, ele ia desmanchar aqueles carros. Já sei o que a gente vai fazer, já sei o que a gente vai fazer. Vai, vai lá. Volta nos carros. Manda, manda as equipes voltar lá nos carros. Vai voltar. A gente não vai achar esse carro agora, mano. Volta lá nos carros lá. Oh, para, acho que ele parou, volta, volta, volta. Volta, 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 volta. Acho que eu vi ele parando no carro lá. Vira ele, vira ele na principal ali. A avenida... Calma, eu vi uma viatura lá, eu vi uma viatura lá. A esquerda. A esquerda, é, a esquerda. A esquerda era a viatura. Tá, mas tinha outro carro ali perto dele. É, duas viaturas. É, duas viaturas. Será? Não, está no radar aqui. Ah, está, estão vendo a esquerda aí. O certo seria deixar as VTR tudo escondido aqui. Não, mas eles não vão vir mais aqui. Todos os carros estão sem roda ou só aquele? Só tem esse aqui sem roda. Só esse aqui, né? A gente vai chamar o mecânico para dar uma acertada nesse carro. Os dois cívicos aqui é do mesmo dono, tá? É, pior, né? O que é esse estacionamento aqui? O carro não pode estar aqui? Dois carros verdes. O estacionamento qual? Só falar. Aqui, ó. Do lado aqui da... Não, não, calma. Eu tinha deixado o carro aqui, hein? Vamos chamar o mecânico para pegar os três carros e deixar lá na DP da civil lá. Alguém faz a ligação e manda vir um guinche para cá. Vai, vai, vai. Está sozinho lá. Vai, vai, vai. Está fugindo, está fugindo. Pode ir, pode ir. Está na prática. Tira o prático. Vai. Vira à esquerda, isso. Está ele lá na frente, lá. Pode ir, pode ir. Manda encostar, manda encostar. Manda encostar. Ele vai encostar não, a gente vai pegar ele, vai. Sube à frente, você vê. Saber do Branco na praça. Não cai, uma moto próxima. A Saveiro está na praça, a Saveiro, hein? A Saveiro está na praça. Manda a equipe ir lá. Está na praça. Vai, 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 vai. Vai, cola nela, cola nela. Caraca, agora vai ser eu se eu pegar esse carro, velho. Está ali só que tem que pegar aí. Não, não, pode ir, pode ir, pode ir. A outra equipe está... Olha, está vindo outro carro ali, a nossa. Ou não. É você que está aqui, né, careca? A gente está em perseguição, o carro aqui. O que é que tem, velho? A gente está em cima da ponte, em cima da ponte, em direção... Deixa eu ver se ele vai descer. Não, ele está na ponte, aqui em cima do Vanilla. Está na ponte do Vanilla. Mas a Saveiro, mandou a equipe lá na Saveiro? Estava lá na praça, lá. Eita, pô, vai, vai, vai. Encosta lá, encosta lá. Não sai, não. Sai, sai do carro, sai do carro. Sai do carro. Sai do carro, caralho. Para o outro lado, vem para o outro lado dele. Ele está com o pneu furado, calma. Ele vai estourar. Eu dei um tiro no pneu dele, guys, porque ele já bateu o carro no nosso ali, tá entendendo? Calma, ele furou o pneu já, furou o pneu dele já. Ele já furou o pneu dele. Encosta do lado. Dom, joga atrás. Vamos para cima, vamos para cima. Vamos na cabeça. Pode ir desmortar. Atualizei, atualizei. E aí, palhação? E aí? Está preso. Verifica o carro aí. Está bem aí, o careca. Qual é o seu nome, irmão? Bruno. Bruno o quê? Balundo. Vira de costas. Chani, já reflete a rua aqui? Ou não precisa? Não, não. Preciso fechar lá. E aí, irmão? Deu um fogo de nós ali, por quê? Está com o carro aí? É roubado? É roubado, é roubado. É roubado, né? Roubou de quem? Roubar onde? Não sei não. Aonde você roubou o carro? Achei aí na rua aí. Ah, você achou na rua, né? Pode crer. Leva ele aí. Delega, o carro está no nome de Escadinha PJM. É o mesmo carro aí. Roubaram o cara de novo? Impossível isso. Será que de novo? Mesmo carro? É. Todo o carro que a gente vê. E eles iam desmanchar esse carro lá agora, né? Você viu que ele foi na direção do desmanche, esse palhaço, né? Eles iam desmanchar. Mesmo lugar. Vamos botar esse cara ali dentro. Não posso fazer nada com esses caras. Deixa esse carro. Quer que a gente conduz para a nossa viatura? Ah, vou botar ali na sua ali. Deixa esse carro coisado aí. Vamos lá. Carrão desse aí, doutor. Sorte que a viatura de vocês tem que fazer muito. Bota o cinto nele aí. Tira a máscara dele também. Tranquilo. Vambora. Olha só, velho. Mandar alguém te pegar esse carro. É. Mandar alguém te pegar. Vambora, vambora. Já volta aí, careca. A gente vai voltar aí. Eu vou pegar você em cima da ponte aí. Não, eu consigo empurrar o carro até aqui embaixo. Boa, onde você está? Estou saindo da DP. A gente vai chamar o guinche, tá? Porra. Sim, sim. Pode chamar o guinche aí. Manda levar lá na DP da civil lá embaixo. DP da civil. Onde o careca está, doutor? Onde você está, careca? Que eu não sei. Estou saindo da DP aqui agora. Da DP. Ah, tá. Calma que a gente está voltando para a civil aí. A gente vai dar uma passada ali na frente da praça de novo. Ver se vê aquele carro branco de novo. Ninguém foi para lá, pô. Fala para a equipe ir para lá, ver todo mundo para cá. Eu estou com a placa do saveiro. Está com a placa do saveiro? Boa. Vamos checar. Vai pegar ele na DP ou aí empresta? Você está na DP de cima ou de baixo? Está de baixo. Está indo aí. Vou te perguntar. Os caras estão pegando os carros lá na frente lá? Os mecânicos? Pois, Steve. Está prazer. Beleza, beleza. É três carros lá dentro, né? Podentivo. Um veículo. Quase. Se ele for levar, pede para deixar aqui em cima aqui. A gente vai verificar esses carros todos. Caraca, mano. Você viu aí a movimentação do desmanche, velho? Rapaz, que se desmanche, não é possível que os carros roubarem a viatura. É só trancar. Dá daí, Steve. Vai quebrar a perna aí. Não, está tranquila. Quando eu era criança, eu fazia parkour, sabe? Ah, é importante. Tem perna de elástico, né? É importante, pô. Vamos fazer de qualidade física. É importante é que importa. O que você ia fazer para o carro ali? Levar ali no local e fazer o que com ele? Desmanchar, né, doutor? Eu estou ligado, mas você combinou com alguém aí para fazer isso, não foi? Não. Você ia levar ali e não ia falar, não ia convidar com ninguém? Óbvio, né, doutor? Eu estava mandando mensagem. Olha para cá, pô. Você está olhando para a parede. Tá, pô. Ele é meu, ele é meu, ele é meu. Não, eu estou ligado. Vamos ficar com quem? Com quem que você falou? Não, pô. Eu estava falando com o teu agente. Não, não, não. Com quem que você falou para levar o carro lá, para desmanchar, pá? Não, sim. Não entendi. Você ia levar o carro lá? Quem ia desmanchar? Não, os carros do motoclube, né? Então, os carros do motoclube, eu estou ligado. Mas você tem um contato, então. Ou você mandou em algum local para eles aparecer lá? Não sei, né, doutor? O que que é? Você precisa dar licença. Não sei, né? Dá licença aí, porque o Steve só foi, meu Deus, hein? Eu mandei na tipo web, né, doutor? Pede para o Steve dar licença aí, só para conversar aqui. Já, já, já foi, já. Não, não, mas está aí, pô. Eu mandei na tipo web, né? Na tipo web, né? Você metou lá, pá. É, meti lá. Aí o cara falou, ó, deixa o carro lá, que eu vou desmanchar e depois você pega, isso? É isso. Aí você fala, tia, ó, o modelo do meu carro é esse. Depois você tem que passar o dinheiro, é isso que você faz? Exato. Aí ele bateu na conta, entendeu? Então, você deu mole que a gente estava ali já, tá ligado? E já tinha três carros lá dentro. É, não. E os caras já tinham começado a depenar um, entendeu? Não consegue nada. Deixa eu dar um papo aqui também. A gente fez uma parada ali e tinha, a gente fez uma apreensão e tinha mecânico ali no meio. Tá sabendo de alguma coisa? Eu virei mecânico, doutor, esse tempo aí. Você é o quê? Calma aí. Eu virei mecânico. Então, você não viu nada estranho lá dentro, não? Muito, muito bandido indo lá arrumar o carro, tá ligado? Pô, Steve. Tem como trancar a porta aí, Steve? Porque não tá dando não, tá toda hora aí, ó. Passando aí, pra lá e pra cá. Tem tudo anotado lá no meu bloquinho, tá ligado? De uma formação aqui, que eu não sou trouxa. É, tem os RG, o nome de todo mundo aí, todos os bandidos que eu suspeitei, tá ligado? Entendi, entendi. Então, mas você tá ligado que tá cheio de bandidinha ali dentro da mecânica, né? Tô ligado. A gente já prendeu um lá, um gerente, pá, hoje. Sim, o tal do Santo Cristo, né? Exato. Santo Cristo? Não, é Juan... Juan Santo, sei lá. Não foi o outro. Santo Cristo, não é o outro também que ele tá metendo louco. É o outro gerente. O outro gerente, Santo Cristo, né? Pode crer. Santo Cristo, eu vou aprender dele. E qual é o Santo Cristo? É o que tem um cabelinho bem compridinho? É, parece Jesus Cristo. Parece um boi lambeu, é, né? Porra, tá de sacanagem isso, velho. Não tô entendendo isso não, porra. Fechei essa porta azul aí pro cara não passar alguma coisa lá em cima. É, ela não tem como trancar, né? Então, Santo Cristo, né? Ô, anota Santo Cristo aí que é outro gerente lá da mecânica que tá metendo louco, tá? Se tu procurar a palavra mecânica pelo Santo Cristo... Eu tô ligado, é um cabelinho em boi lambeu, correto? É, tipo um... Parece um cabelo de... É, de filho, tô ligado. Esse cara aí a gente já tá sabendo quem é também. É aquele que tentou pegar meu carro lá, Steve. A gente já tá ligado quem é esse cara aí. Chega aí. Então, é o seguinte. Essa carro já foi boa. Eu vi que tem dois caras ali na mecânica. Tinha mecânico lá no desmanche. Entendeu? Só uma coisa. Você nunca ouviu falar que alguém desmanchou o carro lá na mecânica? Na mecânica não, doutor. Não, né? Só ali naquele local mesmo. Eles pegam, pás, e levam ali, né? Olha, o caminhão de reboque rebocando outro carro. Reboca ali. Oxê. Minha mãe do céu. Isso aqui. Isso aí nunca viram, hein? Um carro de reboque rebocando outro reboque rebocando outro carro. Caralho, mano. Isso vai dar ruim. Isso vai dar ruim, velho. Sai daí, velho. Vai explodir. Isso vai dar ruim demais, velho. Minha mãe do céu. Boa, boa. Tá bom. Que isso, cara? Nossa, vai dar merda, velho. Pô, não pode explodir não, velho. Nosso carro ali, ele tem que ficar inteiro. Minha mãe do céu, velho. Que isso, velho. Que isso? É o Toretas, velho. Tá explodindo. Tá explicado por isso. Mas ele gostou de um planeão lá em cima, velho. Eu não sei quem é mais um carro que pegou meu carro. Tá dando problema lá, mecânico? Oi. Eu vou levar seu carro lá na garagem, tá? Beleza, vai lá. Vou soltar ele lá. Ele não solta aqui, não. E o outro? Cadê ele? O outro? Calma aí, calma aí. Que negócio é esse carro aí? É de quem? Ô, irmão. O seguinte. Ô, mecânico. Ô, ô, ô. Tá ouvindo aqui, não? Falou. Tá ouvindo, não? Tô ouvindo. Pode falar. Aquele carro lá que tá lá em cima de quem? É dele aqui. Dele de quem? Esse rapaz aqui que tá aqui. Faça o documento, cidadão. Pega aí, doutor. Eu sou de time de Airsoft. Não tem nome, hein? E aí, como é que você vê seu nome? Eu já falei com a prefeitura. É Paulão Jack. Paulão Jack, né? Deixa eu dar uma olhada ali naquele carro ali. Ô, deixa o carro aí, deixa o carro aí. Deixa o carro aí. Tem identificação também, eu acho. Ué, esse carro aqui é dele lá, mano. É dele? Calma aí. O que aconteceu com o seu carro, cidadão? Qual que é teu... O que aconteceu com o seu carro, aquele ali? Teu e-mail, mano? Os malucos do Badge me pegou. O malucos da onde? Dos Badge. Dos Badge? Onde que esses caras são? Eles é lá pro lado norte, lá pro farol, tá ligado? Ah, do farolzão lá, né? Aí ele roubou o seu carro, aquele carro ali é seu. Eles me cercou com mais de quatro motos, velho. É, era uma robôzão, quatro robôzão? É, isso aí mesmo. Tinha uns que tinha com o cara do Papai Noé, mas tudo trocou de roupa já. Entendi, já tá ligado. Então aquele carro ali é seu, então. Roubaram você. É os três. Você sabe onde tava esse carro, né? Tava lá no desmanche ali. Exatamente. Aquele carro verde ali, você sabe de quem é aquele ali? Pô, era meu até agora, mas eu não tô conseguindo fazer nada com ele. O verde também é seu? Os dois? Era meu. Como o cara conseguiu roubar dois carros seus, irmão? A gente tava fazendo festa lá em casa, tá ligado? Porque a gente é time de Airsoft. Aí foi, chegou, eles tudo abordou, tudo nós lá. E por que você não chegou aqui e falou com nós, irmão? Eu cheguei, pô. Eu falei pra gente te ver. Ele falou com... Que hora? Isso aí? Ele falou antes da gente sair pra... Eu informei o do clube. Antes da gente sair, ele chegou aqui e falou que foi roubado. Positivo. Ah, por isso que chegou lá, você podia saber quem que era o carro, né? Positivo. Ah, entendi, entendi, entendi. Rapaz, então só se eu falar. Esses caras estavam lá na festa também, você sabe? Não, não. Eles estavam camperando, tá ligado? Ah, eles sabiam da festa e confitando vocês. Vocês estavam em quantas ali naquela festa ali? A gente estava em oito. Em oito, né? Mas eles chegou tudo com arma grande, tá ligado? Você conhece os oito que estavam com você? Não, não. Esse é o problema, tá vendo? Provavelmente um desses aí não é confiável, né? Passou o carro. É, foda, velho. Então esse verdinho e esse outro ele é seu. E o vermelho? E o vermelho também, entendi. Beleza, onde é que é sua casa? Lá nas mansões. Lá nas mansões, né? Tranquilo, tranquilo. Como assim, Joe? Você faz a festa e não sabe quem vai na sua festa? Não, eu sei mais ou menos. Os quatro, tinha uns cinco que eu conheço lá, tá ligado? Aí os caras foram te chamar os amiguinhos. Entendi, entendi. Então esse é o problema, você levar o cara que você não conhece pra sua casa. É, é, não foda. Casa nova, tá ligado? Entendi, entendi. Vai que tinha um louco lá armado, lá com quem de todo mundo lá. Alguém que tá aqui, você reconhece? Alguém que tá aqui? De vocês aí? Não, todo mundo tá aqui. Você reconhece alguém que já tava perto? Não, nem muito. Entendi, entendi. Então, mais ou menos aonde você foi roubado? Ali? Certinho, perto da favela ali ou não? Foi na minha casa. Foi na minha casa. Ah, foi na frente da sua casa mesmo que pegaram você ali. Todo mundo indo embora. Mas como é que você sabe que os caras do farol? É porque eles tá tudo com a roupa de lá. Ah, entendi. Então os caras lá estavam com a roupinha certinha de lá. É, tinha três tal carro de lá. Essa roupa cinza aí, essa roupa bege aí. É bem bege, bem bege. Entendi. É, o mesmo que tava lá no mecânico então. É, o famoso padeiro. É, o que? Do mecânico? Roubaram o carro dele, uma caminhonete. Eles vêm. Hoje a estatua mutona aí. Ô, você que tava falando... Você que preencheu a pelada dele? Positivo. Pode então, pode preencher corretamente certinho o negócio dos carros dele aí. Pode liberar ele pra levar o carro. Positivo. Tranquilo? Vambora lá. Positivo, só fazer as anotações aí pra tá liberando o compreendor agora. Pronto, cara. Foi tudo resolvido. Espero que vocês tenham gostado. Os carros roubados tem dolo. É o cara ali. E ele falou que é os caras da favela do Farol. Então, essa favela é a próxima que a gente vai investigar, hein. Favela do Farol, entendeu? Vamos voltar pra DP aí que a gente trabalhou demais já hoje. A gente já fez muita apreensão. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E a semana os vídeos vão ficar pequenos mesmo. E fui, mano. E a semana os vídeos vão ficar pequenos.